A pergunta aqui é importante para as mamães, tá bom? Crianças que têm suspeita de esofagite eosunofílica. Então, quando fazer endoscopia digestiva em pacientes pediátricos, isso é uma pergunta de um médico, tá? Pediatra. Quando fazer endoscopia digestiva em pacientes pediátricos com menos de 3 anos, que não melhoram o comeprazol, que estão com suspeita de esofagite eosunofílica. Ou seja, aquela criança que está sempre refluindo, não está aceitando bem o remédio, ou, perdão, a alimentação. Aquelas crianças que estão justamente na transição da alimentação líquida para alimentação pastosa e alimentação sólida também. Então, aquela criança é uma criança que muitas das vezes a gente tem que ter uma atenção maior, né? Agora, é muito importante a gente não confundir com doença de refluxo, porque, por exemplo, 60% das crianças têm doença de refluxo, crianças pequenas. Então, é uma realidade na vida da criança. Tá? Então, é mais comum a criança ter refluxo do não ter refluxo. Isso pode ser confundido justamente com a doença do refluxo e esofagite eosunofílica. Outra coisa também são questões relacionadas à fonoaudiologia, questões de deglutição. Então, às vezes a gente consunge o paciente com esofagite eosunofílica que está com dificuldade de deglutir alimento sólido. E, como criança, é muito difícil a gente perder a endoscopia digestiva. A endoscopia digestiva é muito complicada em criança. É diferente de adulto. A criança, para fazer a endoscopia digestiva, ela praticamente tem que... Ela necessita de todo um aparato de um centro cirúrgico, anestesista. O procedimento é praticamente igual a uma cirurgia. Você fazer uma cirurgia em criança pequenininha não é fácil. É um procedimento arriscado, não é um procedimento simples. Então, tem que ir descartando essas possibilidades. O refluxo já comete mais de 60% das crianças. Há também questões de problemas motores de deglutição. Então, eu pedi a avaliação do fonoaudiólogo para ver se não estaria relacionado à questão motores de deglutição antes de pensar em esofagite eosunofílica. Mas, quando o paciente realmente, nessa transição de alimentos líquidos para alimentos sólidos, ele tiver essa dificuldade na introdução de cada alimento, ele não conseguir o alimento, fazer a introdução um por vez do alimento, ou seja, introduzir um tipo de alimento A, depois o alimento B, depois o alimento C. E a cada introdução dessa, a gente vê que existe uma dificuldade na deglutição, que ele não consegue deglutir e que ele espelha esse alimento com bastante facilidade. Então, realmente, a gente precisa avaliar, principalmente quando há necessidade de sempre liquidificar a comida, colocar no liquidificador, tá? Ou seja, a mãe fica tão desesperada que não consegue fazer a introdução do alimento. Então, vai lá, está toda hora, todo momento. Já tentou um alimento, não conseguiu, já tentou outro alimento, não conseguiu, já tentou vários alimentos, não conseguiu que o paciente aceitasse bem, então coloca tudo no liquidificador, liquidifica o alimento e só a partir do momento que transforma no alimento pastoso, que aquela criança consegue se alimentar. Tem que também ver o gráfico do percentil para ver se aquela criança não está perdendo peso e não está perdendo altura também, não está crescendo, não é perder altura, mas não está crescendo adequadamente de acordo com o gráfico do percentil, aquele gráfico que os pediatras têm. Se existe uma queda no padrão do gráfico do percentil, eu quis dizer queda da altura seria nisso, no padrão do gráfico do percentil, isso realmente é um sinal de alarme e também em relação ao peso, tá bom? Então, é muito importante a gente entender isso e a endoscopia digestiva é indicada? É indicada, mas em casos assim muito excepcionais e após a avaliação de uma equipe multidisciplinar para submeter uma criança à endoscopia digestiva, não é brincadeira, é uma coisa muito séria, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Tem uma outra mãe que fala o seguinte, não existe formulações de corticóide deglutido para esofagite e osonofílica no Brasil. Quais são as opções disponíveis no mercado brasileiro? Então, as opções hoje basicamente são opções manipuladas, né? Você tem que pedir para o farmacêutico, de uma boa farmácia de manipulação, fazer a budesonida viscosa. Ela vem com uma certa consistência, é como se fosse um gel e esse gel é deglutido pelo paciente. Você pode também mandar manipular essa budesonida com corticóide inalatório misturado com sucralose. Então, o próprio farmacêutico vai pegar o corticóide inalatório, aquele corticóide que a gente usa para tratar asma, para tratar problemas pulmonares, ele vai misturar com sucralose, vai colocar dentro de um sachê e vai então oferecer isso, o médico vai oferecer isso para o paciente. O que vai interessar mais é a questão do conforto do paciente, né? E é muito importante também avaliar a consistência do medicamento e ver se o medicamento foi feito adequadamente. Então, por isso que mesmo ele sendo manipulado, mesmo ele tendo a avaliação de um farmacêutico expulsado, é importante que o médico, antes de que o remédio seja aplicado, o médico possa avaliar aquele conteúdo e saber se aquele conteúdo estaria de acordo com a necessidade do paciente, tá bom? Mas a sua pergunta é muito boa, tá bom? Ou a gente usa uma budesonida viscosa, budesonida em gel ou a budesonida inalatória misturada com sucralose, que ajuda a questão de aceitabilidade do paciente, né? Fica mais palatável o uso dessa medicação, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Hoje tem uma sequência aqui de perguntas sobre a esofagite eosnofílica. O pessoal vai pegando pelas perguntas que ainda não foram muito comentadas nos nossos canais. Mas vamos lá, tem uma outra pergunta aqui. O uso do corticoide deglutido para a esofagite eosnofílica, ou seja, aquele corticoide viscoso em gel ou corticoide inalatório misturado com sucralose, ele pode causar os mesmos efeitos colaterais do que os outros corticoides? É uma pergunta muito boa, porque muita gente também tem dúvida em relação ao corticoide nasal, né? O inalatório utilizado para asma, nasal para rinite, o inalatório para asma. Achando que está usando corticoide e que aquele corticoide é um perigo para a vida do paciente, né? Ou seja, aquele paciente pode desenvolver a chamada síndrome de Cushing, a supressão das adrenais. Olha, os estudos científicos mostram que apesar dele ser deglutido, por ele ser em micrograma e por boa parte dele ficar na própria parede do esôfago, a chance de supressão das adrenais é muito pequena, tá? Então não há necessidade de ficar preocupado em relação a isso não, tá bom? É muito difícil isso acontecer. Haver uma supressão da adrenal com diminuição da produção do nosso próprio cortisol, do nosso próprio corticoide e o desenvolvimento da síndrome de Cushing, tá bom? Os estudos mostram que isso não acontece, assim como a utilização do corticoide nasal para o tratamento da rinite e assim como a utilização do corticoide inalatório para o tratamento da asma bronca, tá bom? Muito obrigado. Tem uma outra pergunta aqui. Eu tinha uma alergia a leite grave com urticária. Fiquei doente por mais de três anos. Porém, espontaneamente, minha alergia com urticária sumiu. Porém, comecei com muita azia devido à quantidade de medicamentos que consumia para tratar a urticária. E fazendo uma endoscopia digestiva, foi feito o diagnóstico de esofagite eosnofílica. Encontraram 200 eosinófilos por campo na biópsia. Existe alguma relação? Existe, existe. Pode existir sim, tá? A gente sabe que a medicina, na alergia, a gente tem a chamada marcha atópica. Eu vou tentar fazer uma relação aqui, uma correlação com a dermatite atópica. Dermatite atópica é a doença que mais dá marcha atópica. Você pode ter a marcha atópica e a marcha atópica é invertida. Ou seja, o paciente começar com a marcha atópica, com o quadro na pele, esse quadro na pele, internalizar, causar a rinite e a rinocinusite, também com conjuntivite alérgica, otite e tudo mais. Ou seja, afetar as vias aéreas superiores. E essa rinoconjuntivite, ela descer mais ainda e causar a asma broca. O que pode acontecer também no inverso. O paciente começar com a asma, começar com a marcha atópica invertida. O paciente começar com a asma, o paciente começar com rinite, sinusite, e depois evoluir para a dermatite atópica. Não é tão comum, mas é algo que a gente vê também eventualmente. E nesse caso da urticária, o paciente que tem a urticária IgEA mediada, principalmente quando é mediada por alimentos, como leite, ovo, chocolate, cacau, trigo, amendoim, carne de porco, seja alimentos em geral, e existe o envolvimento da IgE, pode haver nessa ativação da IgE, na produção justamente de mediadores inflamatórios, ativação de linfócitos relacionados, células relacionadas ao processo alérgico, pode haver ativação com o passar do tempo de outras substâncias também que estão relacionadas com a esofagite eosinofílica, como por exemplo, a própria interleucina 4, a interleucina 13 e a interleucina 5. A gente sabe que o que faz a produção do eosinófilo é a interleucina 5, mas o que começa a ferir o esôfago, por assim dizer, a machucar o esôfago, são as interleucinas 4 e 13, não a interleucina 5. A interleucina 4 e 13, ela vem antes da interleucina 5. Por isso que é uma discussão muito grande no meio científico, a ineficácia ou a pouca, por assim dizer, pouca efetividade dos anticorpos bloqueia a interleucina 5. Não adianta você bloquear a interleucina 5 se o que fez com que a interleucina 5 fosse produzida e que houvesse a produção do eosinófilo fosse a interleucina 4 e 13, então ela realmente, o que fez com que ela fosse produzida seria então a interleucina 4 e 13. Então o mais sensato e o que é utilizado hoje é justamente bloquear a interleucina 4 e 13. Por isso que o dupilumabe, o dupixente, o anticorpo monoclonal dupilumabe, ele pode ser utilizado para bloqueios de interleucina 4 e 13, tá bom? Então isso é possível sim, tá? Bem interessante a sua pergunta, a sua urticária, ela ter evoluído para a esofagite eosinofílica. Então você ter melhorado a urticária e o desvio imunológico fez com que houvesse uma redução da produção de GE, houvesse uma diminuição da sensibilização dos mastócitos e houvesse então uma sensibilização maior de interleucina 4 e 13, tá bom? Muito bem, muito obrigado aí pela sua pergunta. Tem outra pergunta aqui, eu tenho asma grave não controlada, com padrão obstrutivo restritivo, nada resolve. O Tespire, Tzepilumabe, seria uma saída para o meu problema? Sim, é uma possibilidade. Lógico que você precisa levar todas as informações para o seu médico, não, é que eu estou vendo um parâmetro assim muito simplório, né, de duas frasezinhas. Então, mas assim, em tese, se você realmente tem um quadro grave de asma, um quadro misto, um quadro, uma asma eosinofílica, com um padrão de DPOC também, ou seja, um quadro obstrutivo restritivo, um quadro grave, difícil controle, o Tespire, como ele bloqueia? Ele é um anticorpo antilinfopoetina estromaltínica, que bloqueia lá em cima, né, bloqueia a cascata de inflamação lá em cima. Eu acho que acima dele só tem os fatores de transcrição e o genoma mesmo do paciente, né, mais do que isso não tem. Então, realmente, ele seria uma possibilidade de uso para que o paciente pudesse ter uma ação maior, mais ampla, né, de controle do quadro inflamatório. Tem muito vídeo nosso sobre o Tespire, eu sugiro que você visite o nosso site, o brasilsemalergia.com.br, coloque esse nome Tespire, T-Z pelo MAB, e você vai encontrar muitos vídeos falando sobre as aplicabilidades e riscos também do uso do Tespire, tá bom? É importante que você entenda o que você está usando. Tá? E esse vídeo solto, muitas das vezes, não vai te ajudar a você entender o contexto. Agora, lembrando que, certamente, quem vai dar sempre a palavra final é o seu médico assistente, porque ele é o treinado para entender o seu quadro clínico, tá bom?